Olá, pessoal! Essa é a nossa primeira aula da disciplina de Psicologia da Educação. Nela, faremos uma revisão da primeira aula que tivemos presencialmente, cujo assunto foi Introdução à Psicologia. Para essa aula, são indicados dois textos. Um presente no primeiro capítulo do livro da Ana Bloch, que está disponibilizado no mundo, e o primeiro capítulo da apostila de Psicologia e Desenvolvimento da Aprendizagem da Universidade Federal de Viçosa. Então, eu começo a aula de hoje falando com vocês um pouquinho a respeito dessa frase. De psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco. Provavelmente, vocês já ouviram muitas vezes essa afirmação. E essa afirmação, ela, de certa forma, ela carrega dois valores. Uma Psicologia do Senso Comum e uma Psicologia Científica. Antes da gente adentrar nisso, eu convido vocês a discutir um pouquinho o senso comum e conhecimento científico. O senso comum é um domínio pequeno ou superficial de um certo conhecimento. Ele provém, sobretudo, da atividade cotidiana. Ele é construído fruto de vivências e experiências. O homem adquire quando ele entende e atua sobre a realidade. Muitas vezes, esse tipo de conhecimento é passado de geração para geração. E ele é considerado um tipo de conhecimento pouco crítico. Exemplos de senso comum. Não passar debaixo da escada que dá azar. Não existe nenhuma comprovação científica de que você passar debaixo de uma escada vai te dar azar ou não. Mas é um senso comum, é uma clandice e muitas pessoas acreditam e não fazem essa ação. Já o conhecimento científico, ele vem da discussão que os gregos têm sobre o uso da razão. Ele supera o saber comum. Porque o conhecimento intuitivo, o senso comum, ele por si só não permite o domínio da natureza. Então, o conhecimento científico, ele é um saber produzido, transmitido, verificado e validado. Ele muitas vezes parte, ele pode partir de uma ideia do senso comum, que passa a ser analisado pelo rigor científico. Ele é fruto de um processo, porque ciência é processo. Ele é objetivo. Ele traz conclusões que podem ser verificadas por dados. Ele é isento de emoção e para que se chegue ao conhecimento científico, são utilizadas uma série de técnicas e métodos. Então, o conhecimento científico culmina na ciência, que é um conjunto de conhecimentos sobre os aspectos da realidade, que é um objeto de estudo, expresso numa linguagem precisa e religiosa. Eu trouxe para vocês agora essa tirinha que é muito interessante para a gente refletir sobre essa psicologia do senso comum e a psicologia científica. Nessa imagem, está escrito assim, gata, seu recalque bateu no meu perfume importado e voltou em forma de folheto da natureza para você estragar no pulso. O recalque, nessa imagem que a gente vê, é utilizado como sinônimo de ciúme, de inveja. E é um termo que, o recalque é um termo da psicologia que, no caso, ele é utilizado como se fosse um senso comum, uma interpretação, uma dica que ficou. Quando a gente traz o termo recalque para o conhecimento científico, ou seja, para a psicologia, o recalque é um termo que vem da teoria do Freud, que é a respeito da ação de reprimir sentimentos, de repressão. Então, no caso que eu trouxe para vocês, a gente vê o termo recalque, utilizado como senso comum, e o recalque utilizado na aplicação do termo psicológico. Então, para vocês terem uma diferença de senso comum, de conhecimento científico, e como que a psicologia, sendo uma ciência, muitas vezes ela se embereda nesse senso comum. Então, para a gente fechar, a psicologia é uma ciência que estuda o homem. A psicologia não é única, existem várias vertentes e premissas da psicologia, e ela tenta compreender a diversidade dos aspectos do homem. Ela estuda a subjetividade humana em todas as suas expressões. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre subjetividade. O que é a subjetividade? A subjetividade, ela é uma síntese única e individual. Ela vai sendo construída na medida que a gente vai vivendo, experienciando situações, na medida que a gente vai amadurecendo. E é essa subjetividade que nos torna seres humanos únicos, individuais. A subjetividade, ela não é algo que fica parado, estático. Na medida que a gente vai vivendo, essa subjetividade, ela vai se modificando. E essa subjetividade, ela também é processo de uma construção social. A subjetividade, se a gente pudesse resumir em uma frase, seria cada um é o que é. A subjetividade, ela não é inata, a gente não nasce com ela. Ela é construída, como eu disse para vocês anteriormente. E ao mesmo tempo em que o mundo é ativo no homem, trocando, na medida que o homem é ativo no mundo, o mundo também é ativo no homem, porque a partir das vivências, experiências, o homem, ele vai se modificando e vai se constituindo. A subjetividade, gente, ela não é fabricada, produzida ou automoldada. Ela é produzida e ela sofre interferência da história. Então, agora que a gente viu um pouquinho dessa introdução da psicologia, discutiu a subjetividade, nós vamos fazer uma linha do tempo da psicologia. Então, a gente pode dizer que os gregos, eles são os primórdios da psicologia. Em 700 anos de Cristo, era o momento áureo de desenvolvimento da Grécia, porque havia conquista de novos territórios, o fortalecimento das cidades-estado, a gente vê práticas científicas, de matemática, de agricultura muito desenvolvidas, e esses avanços, eles contribuem para que cresçam preocupações, tanto na área da filosofia, quanto a da arte. Busca compreender as coisas do espírito. Então, os filósofos gregos, nessa tentativa de questionar o que era posto como verdade, de compreender o espírito humano, eles podem ser considerados como a primeira tentativa de sistematizar a psicologia. A psicologia, se a gente pega a palavra e divide ela, a gente tem psique, que é a alma, e logos, que é a razão. Então, a psicologia, na substemologia, é o estudo da alma, do espírito. A alma, para os gregos, e até mesmo para a nossa sociedade, ela é tida por uma parte imaterial do ser humano, e ela que culminaria no pensamento, nos sentimentos, na racionalidade, desejos e percepções. Então, o desejo dos gregos, nesse momento, era de compreender essa parte imaterial do ser humano. Sócrates, ele é conhecido pela frase conhece-te a ti mesmo, ele vai em busca de compreender quem é o homem mais sábado do mundo, e a resposta que o homem mais sábado do mundo é Sócrates, porque só sei que nada sei. Ele utiliza um método de indagação, de questionamento, que é a maiótica, e com Sócrates, a psicologia, ela ganha a sua primeira consistência, porque para ele, o que separa o homem dos animais é a razão. A razão seria a essência do homem, é o que permitiria o homem raciocinar, ir além dos distintos, que é o que move os animais. Então, o Freud, ele é considerado... Oh, Freud não, gente. O Sócrates, ele é considerado o primeiro pai da teoria da consciência. O discípulo do Sócrates, o Platão, ele vem também cumprimentando a teoria dele, ele propõe o mito da caverna, não vou mesmo entrar no mito da caverna aqui, vou deixar um vídeo para vocês, do seriado Merli, que fala do mito da caverna, para vocês verem e entenderem. E ele vai, através desse mito da caverna, propor que os seres humanos, eles nunca tenham acesso direto à realidade. O Platão também, ele, assim como Sócrates, ele vem para... Continuando a teoria do Sócrates, ele fala que corpo e alma são divididos. E ele procura um lugar para o corpo, para a razão. Então, a razão, que é o que diferencia o homem dos animais, segundo Platão, estaria na nossa cabeça. E na cabeça é onde fica também a alma do homem. A alma, ela é portadora das ideias perfeitas que estão aprisionadas ao corpo. E a medula do nosso corpo é que liga a alma e o nosso corpo físico. A partir do momento que o ser humano morre, alma e corpo se separam. A alma, que é a detentora de todo saber, de todo conhecimento, ela é livre e pode ocupar outro corpo. E o corpo, que é matéria, desaparece. Seguindo os preceitos anteriores, o Aristóteles, ele escreve do ânima, que é considerado o primeiro tratado de psicologia, ele fala que alma, ao contrário do seu antecessor, que alma e corpo, eles não podem ser separados. E que a psique é o princípio ativo da vida, que tudo que cresce, reproduz e se alimenta, possui psique. Só que ele trata essa psique em três categorias. Alma vegetativa, alma sensitiva e alma racional. A alma vegetativa seria um tipo de alma que teriam os vegetais, vamos dizer assim, que seriam seres que são capazes unicamente de se alimentar e reproduzir. A alma sensitiva já seria um tipo de alma que a gente encontra em animais, porque além de se alimentar e reproduzir, tem percepção e são capazes de se movimentar. Já a alma racional seria o tipo de alma presente no ser humano, que teria também a alma vegetativa e a alma sensitiva. Por quê? Porque o ser humano é capaz de se alimentar, de se reproduzir, de perceber, de se movimentar. E pensa através da razão. Na Idade Média, muito do que foi construído pelos gregos sofre algumas modificações, porque como a gente vê na história, a Idade Média é marcada pelo grande domínio da igreja, sobre a construção do saber, pelo aparecimento e desenvolvimento do cristianismo. Então, os teóricos da igreja católica, eles são os principais responsáveis em estudar o ser humano. Então, a psicologia, ela está atrelada à religião e ela vem muito colada com esse ideal de Deus, de que tipo de ser humano que a igreja queria construir nesse processo. Os dois principais pensadores, um deles é o Santo Agostinho, ele foi bispo, teólogo e filósofo. Nesse primeiro momento, a psicologia, ela é muito atrelada à filosofia. O Santo Agostinho, ele vai se inspirar em Platão. Ele fala que corpo e alma são separados, só que a alma, na releitura do Santo Agostinho, é a manifestação divina do homem. A alma seria imortal, seria a ligação de Deus e o homem, e a alma seria a sede do pensamento. São Tomás de Aquino, mais pra frente, vai ser influenciado por Aristóteles, e ele busca, na teoria do Aristóteles, encontrar novas justificativas para a relação entre homem e Deus. Então, ele faz uma junção de filosofia e teologia, e pra ele, o homem, ele tem uma missão na vida. A sua essência é buscar a perfeição. A perfeição é a aproximação com Deus. Então, ele vai construir toda a sua teoria, utilizando argumentos racionais, pra garantir e justificar os dogmas da igreja, no estudo do psiquismo. Depois que a gente tem a queda da Idade Média, e a ascensão do Renascimento, a gente tem uma grande mudança no quadro social. A gente vê a igreja perdendo poder, e a ciência ganhando espaço, uma efervescência de ideias. Então, quatro pensadores, eles são muito importantes nas contribuições, para a psicologia ir se consolidando com a ciência. O Descartes, ele fala da separação de alma, espírito e corpo, só que ele vem com a questão do estudo da anatomia e do corpo humano. A partir disso, ele fala que o homem possui uma substância material e uma substância pensante, e o corpo sem espírito é apenas uma máquina. Ou seja, esse corpo sem espírito, ele não seria uma... não estaria com a igreja católica pregava, que seria imaculado. Então, a partir dessa colocação do Descartes, começa-se a questão de estudar o corpo, que tem um grande desenvolvimento na medicina. O Hegel, ele fala da importância de compreender a história para compreender o homem. Está muito associado à questão que a gente viu anteriormente da subjetividade. O homem e a sua constituição estão muito atrelados à história e à sociedade. O Darwin, que é muito conhecido na biologia, pelo livro Origem das Espécies, ele rompe com o teocentrismo, ao procurar o evolucionismo, e isso é uma contribuição muito importante para a psicologia. Por fim, o Conte, que é o pai da sociologia, e a sua principal filosofia é o positivismo, ele fala da importância de se separar pesquisador e objeto. E fala também da possibilidade de um rigor científico nos estudos das ciências humanas. Porque as ciências humanas, elas não eram até então tão consideradas como ciência. A ciência era considerada física, matemática, coisas que eram mais palpáveis. E o Conte, ele pega um exemplo da física para construir uma teoria de produção do conhecimento. Então, esses quatro pensadores, eles são de suma importância para a gente entender a evolução da psicologia. Em meados do século XIX, mais especificamente em 1879, a gente tem a separação da psicologia e da filosofia, e a constituição da psicologia como uma ciência. Uma ciência que está atrelada ainda, com um pezinho na filosofia, sofrendo essa influência. Com a questão da gente, no décado de estudo do corpo, essa psicologia, ela também se vê ligada à fisiologia e à neurofisiologia. O que é considerado o pai da psicologia científica é o Hundy. Ele é médico, filósofo e um psicólogo alemão. Ele criou um laboratório de psicofisiologia na Alemanha. Ele defendeu, ele criou um método para se entender a consciência e a mente dos indivíduos. Então, ele fazia testes e ele ia perguntando aos sujeitos que estavam sendo testados qual era o caminho daquele estímulo que ele estava recebendo no interior do seu corpo para poder compreender esse processo no ser humano. Então, nesse momento, a consolidação da psicologia como a ciência científica, ela está nesse momento deixando a filosofia e se atrelando um pouco à questão da fisiologia. A psicologia, então, ela se separa da filosofia quando ela define um objeto de estudo que é o comportamento, a vida psíquica, a consciência. Ela se delimita e se diferencia como campo de estudo. Ela formula métodos próprios e propõe teorias consistentes. A partir daí, a gente não fala de existência de uma psicologia, mas de psicologias tendo em vista as inúmeras vertentes que existem dentro dessa área do conhecimento. Então, a psicologia é uma ciência relativamente nova, mas que ela trata de um objeto de estudo antigo que é questionado desde os filósofos gregos. Ela busca compreender o homem, um ser biológico, social, psíquico e cultural. Na psicologia, o objeto e pesquisador se confundem porque ela busca compreender o homem a si mesmo. É um ofício que tem métodos próprios, regulamentos e uma entidade que fiscaliza a profissão. É uma ciência preocupada com a compreensão integral do ser humano. É uma área que é aplicada a diversos ramos de atuação como organizações, escolas, empresas. São variados os espaços que a gente se depara com o psicólogo na atualidade. E ele é um campo que estuda o desenvolvimento do ser humano também, que é uma vertente que busca compreender os aspectos sociais, a neurociência, a perspectiva experimental. Então, a gente fala de psicologias ao invés de psicologia, porque a psicologia, as suas diferentes áreas e vertentes, ela tem divergências e convergências. As divergências são a diversidade de objetos que essa ciência investiga, a inúmera gama de métodos que existem e as várias teorias, que é um pouquinho que a gente vai ver ao longo da disciplina. E elas se convergem, tem como ponto de encontro o interesse pelo ser humano e a utilização de um método científico. Então, para fechar, na aula de hoje a gente viu um pouquinho que é psicologia, falou sobre a subjetividade, fez uma linha do tempo para compreender a constituição da psicologia enquanto ciência e vimos que a gente não pode falar em uma psicologia, mas várias psicologias tendo em vista as inúmeras possibilidades que esse campo de saber nos traz. Então, gente, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do conteúdo para vocês. Caso eu tenha dúvidas, tem um fórum aqui no Moodle sobre esse assunto para que a gente possa trocar ideia. Vocês têm também meu e-mail e meu contato. Estou à disposição de vocês. E é isso. Até a próxima aula. Tchau!